Então galera, como o A, na questão 3, como o A tinha 64, vai 66 para cada um, então vai 3,2 para um e 3,2 para outro, tá bom? Aí de seguida, separe-se elas e após isso o procedimento é repetido, dessa vez com a esfera B e C. Então você vai juntar B e C, como C estava 0 e B estava 32, o total vai dar 32, e aí vai dividir 6,5 para cada uma, vai ficar B com 1.